Hoje aqui na praia está o maior galerão, um monte de gente, olha. É só o nome. Olha, um montão de gente, olha. Eu acho que é o nome dos nomes, entendeu? É porque quando eu trouxe o papel, eu deixo o cara, mas é a escritura que eu vou pegar. Então, está cheio de gente hoje na praia, vou deixar a câmera com a Julia, que ela vai lá pra água, vai gravar um pouquinho lá pra vocês, fazendo um pouco de bagulho. O que? Dá um oi! Oi! Dá um oi! Oi! É, olá meninas! Olá meninas! Tem que ser meninos também, porque tem menino que reclama, que é a minha mãe que fala só meninas. Olá meninas e meninos. Aí vira a mulher. Eu juro! Porque ela fala isso. Porque ela fala, olá meninas e meninos! Plágio, plágio! As youtubers, vai! Olá meninas e meninos! Vocês trataram, meu amigo, mas não é da CL! Bora gente! Vamos lá, mas agora é um momento! Já vai! Ah é! Bora, bora, vem! Tá bom! Vai! 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 Gente, agora arremesso de criança aqui no mar, vai! Arremesso de criança! Um novo esporte! Alô olimpinas! Um novo esporte! Alô olimpinas 2016! Cheguei aqui na praia, hoje é sábado. Ontem não gravei muito. A Julia gravou lá na água, lá com a prima dela. Cheguei em casa de um monte de coisa pra fazer, então não gravei quase nada. Hoje o tempo tá bom. Só que tá ventando muito. O mar tá bem agitado, ó. Eu não sei o que que eu vou fazer hoje ainda, não sei se vou fazer alguma coisa depois de sair daqui da praia. Não sei se a água tá gelada, deve tá, né? Porque aqui a água é muito gelada, como eu sempre falo. Esse vento vai atrapalhar a minha gravação. A Julia tá ali ouvindo as mensagens. Sempre, né? Bom, já vim embora da praia. Eu não gravei quase nada lá na praia porque a água tava com muita alga. Sabe, no raso assim. Tava muita alga, tava meio suja, água escura. Eu nem quis ir lá mostrar pra vocês não. Também vocês já cansaram de ver essa praia, né? Toda vez que eu vou pra praia eu mostro. E agora a gente tá indo na casa da minha cunhada pra almoçar. Que ela tomou o galerão lá e ela chamou a gente pra almoçar, beleza, né? A gente tá lá, a Julia tá aqui na frente com o Guto. Pra almoçar e vou ver se ela deixar eu filmar lá um pouquinho, né? Pra mostrar pra todo mundo e eu mostro pra vocês também. Momento cantoria do vídeo. Momento sofrência porque tá com Jorge e Matheus, gente. Nem sabia quem que tava cantando. Vento. Juntou com os parentes, deu a louca aqui agora. Gabriel tava até arrumando o cabelo. Até arrumou o cabelo pra aparecer no vídeo. Canta aí, canta também. Sei lá, também não conheço? Também não sei. Não quero nem saber. Júlia não sabe dançar? Sei. Ela dança com a Júlia e fica no seu pé. Ela tá dançando com a Júlia e fica no pé da Raquel. Imagina se tivesse a dançar com a Raquel, né? Só tem doido. Vamos almoçar que eu tô com fome. Coça vida, hein? Uou! Cheiro de camarão aqui. Tá vendo? Tá escuro lá, acendeu. Estamos indo lá pro meu apartamento que nós vamos gravar um vídeo. Arrumei duas cobaias, não vou falar qual é o vídeo ainda. Que eu não sei se esse vlog vai entrar antes ou depois. Então, arrumei duas cobaias, Yasmin e Raquel, pra gravar o vídeo comigo. E eu vou entrar lá no seu local observando. E aí, Gabriel? Vai ser plateia. Júlia e Gabriel vai ser plateia. Agora a gente vai passar ali pela praia. E eu quero falar com a prima que tá lá. Com a Juliana. A praia tava ventando muito, então não tava dando pra gravar. Já viemos todos aqui pro meu apartamento pra gente gravar o vídeo. Aí tá todo mundo no elevador, tomara que não caia. Não é? Não pode ter seis pessoas. Seis. Ai, tá com a boca tão linda. Então são seis aqui, né? Ainda bem que é todo mundo magrinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Seis. Entramos. Eu acho que é você que tá valendo mais, Cris. Acho. Vamos ver. Se não cair, tá bom. Subiu. Pelo menos subiu, né? Se você tá no outro apartamento, descia. Não ia subir não. Fica parado. Fica parado. Se entrar muita gente, ele para. Nossa. Nossa. Isso dá uma sacode. Já são seis. São seis pessoas. Tá lento. Quatrocentos e cinquenta de quilos. Vamos começar a contar aquilo aqui. Quatrocentos e cinquenta de quilos. A Júlia tem quantos? Vinte? Chegamos! 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 Você lembra quando eu falei que eu tava procurando um armário pra área de serviço? Não. O Guto achou do Carrefour. Não é lá uma beleza, não. Não é grande coisa. Mas até que vai servir pro que a gente quer. Ele pagou acho que foi trezentos e oitenta e cinco, né? Acho que foi. Trezentos e oitenta e cinco. Tá aqui acabando de montar, ó. Acabando não. Tá na metade ainda. Falta o fundo que é esse aqui. Furadinho pra ventilar. A porta tá lá. Aí tem essa parte aqui grande que dá pra colocar um cesto de roupa. As prateleirinhas. De repente eu nem coloco o cesto aqui. Porque eu tô querendo colocar a tábua de passar aqui nesse canto. Aí não vai caber. De repente não cabe o cesto ali. Mas achei legal ter lugar pra guardar as coisas. Não ficar tudo espalhado, né? Que tem um monte de vassoura ali do lado do tanque. Aí depois que estiver já montado com tudo no lugar, quando eu fizer o tour, aí eu mostro melhor pra vocês. Bom, acabamos de chegar aqui nas prainhas. A gente resolveu vir hoje porque na última vez que eu vim o tempo tava meio nublado. Então a gente aproveitou que é segunda-feira, que tá vazio. E resolvemos vir gravar pra mostrar pra vocês como é diferente, né, com o sol. Bom, tem um carro, né? Tem um carro parado aqui. Não deve ter quase ninguém aqui ainda. Vamos ver, né? Tem um carro aqui descarregando alguma coisa. Não sei. Um caminhão. Então vamos encarar aquela escada. Bom, agora a gente tá no meio do caminho. Ó, lá atrás tem uma escadaria que a gente já desceu. E aqui na frente tem outra. Agora vamos descendo. Continuar descendo, né? Porque é muita escada. Enfim, chegamos na areia. Ai, olha, hoje tá muito bonito. Vocês vão ver a diferença. Agora são oito e meia da manhã. E a diferença é da outra vez que eu mostrei pra vocês. Já dá pra ver a Ilha do Parol ali, ó. Olha ele ali na frente. Olha quantos pássaros aqui na praia. Bonitinho? Olha como o mar fica com a cor mais bonita. Já tem algumas pessoas, ó. Como vocês podem ver, tem pouquíssimas pessoas aqui. Quase ninguém desse ano. Só tem um casal, ó. Outra vez eu mostrei pra vocês o lado de cá. Não sei se tá ouvindo o carro do vento. Agora vou mostrar o outro lado. Aqui é bem bonito. Olha o morro. Tem tipo uns cactos. Ó. A mão toda. A areia aqui é bem fininha. Tem até siri aqui na areia. Se aparecer algum eu mostro. O cara tava correndo atrás de um ali do lado. Olha que tem tipo uma prainha, ó. Que nem tá ventando. É uma gruta. Olha. Um lagartinho. Aqui, ó. Olha. Tá correndo. Agora que não tenha nenhum ermitão aqui. Uma gruta. Ai, dá até medo entrar nesses negócios. Tô me sentindo náufrago. Ó. Vai até lá embaixo, ó. Tem um visouro aqui na areia. Olha só. Não sei lá. Não vou mais lá pra dentro não. Porque tá cheio de mosca ali. Não sei se é algum bicho morto. Não. É tipo uma caverna, né. Uma gruta, né. Ai. Tem um negócio na minha perna. É. Fiquei com medo de entrar aí. Agora que do outro lado tem outro. Vamos ver aqui, ó. Enquanto a maré tá baixa, aí dá pra ir legal, ó. Já tá subindo. Já tá chegando aqui, ó. Aí água gelada. Aí é uma prainha, ó. É legal aqui também. Um paredão. Entra água por aqui, ó. Embaixo das pedras. Olha essa vista, que linda. A diferença, né, de quando tá o sol, quando tá nublado. Ó. Ignora o cabelo todo zoado com vento, né. Cabelo de praia é uma beleza. Mas isso aqui é muito lindo. Andressa, você não veio hoje, então o dia tá lindo. Muito diferente do dia que você veio. Né, Azar? Buruca. A diferença de quando a gente chegou, ó. Já tem bastante gente. Eles alugam os guarda-sóis, né, quando eu falei da outra vez. Compra 50 reais por um guarda-sol, uma mesa e quatro cadeiras. A água aqui é muito transparente, é muito limpinha. Muito transparente. Olha essa praia, gente. Isso aqui é muito lindo. Tem que ter disposição pra vir, porque na hora de ir embora tem que escalar, tem que encarar essa escada ali atrás. Estou vendo, ó. Mas vale a pena, porque a água aqui é muito limpinha. Lá na prainha, agora é o mês de janeiro, quase todo, tá tendo muita alga. Então a água tá ficando suja. Aqui tá transparente. Tem muito barco vindo pra cá, ó. Isso aqui é lindo demais. Muito lindo. E outra dica, pra você que vier pra cá, se você não tiver disposto a pagar 50 reais por um guarda-sol por uma mesa e quatro cadeiras, traga seu guarda-sol de casa, porque aqui o sol é doído. Então queima mesmo. A água é bem salgada, então você... Aqui não tem árvore, né, pra você escolher uma sombra pra ficar. Não tem sombra, então você traz um guarda-sol ou desembolsa 50 reais num guarda-sol aqui. Olha aqui no alto de uma duna. Um montinho de areia que tem aqui, que é meio difícil de subir. Caraca! Muito sobre isso aqui. Ai! Chegamos no alto. Olha a vista daqui, que linda. Olha a cor do mar, a diferença. Os barcos param aqui, ó. Umas pessoas descem, ficam nadando em volta. Não sei se vocês estão ouvindo o caldo vento, né, mas... Olha, outros barquinhos trazem até aqui na areia. Os barquinhos trazem. Aqui na areia. Agora é hora de dar tchau pra essa praia linda. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa praia com o dia de sol, né? Porque aquele outro dia que eu mostrei, estava nublado. Tem que ter um lugar com o dia de sol, né? Gostou, Júlia, da praia? Aham. Júlia já conhece também, né? Júlia veio aqui pequenininha, nem se lembrava. Nem sabia essas ideias. Depois veio aquela vez que eu mostrei pra vocês, estava meio nublado. E voltou hoje com o tempo bonito. Estamos saindo agora pra jantar. Vamos num restaurante que tem ali na Praia dos Andes. A gente vai ver como que é ainda, né? Porque a gente não conhece. E eu vou mostrar lá pra vocês como que é. Se é bom. Vou falar depois se é bom. Pra gente ficar, né? Se vocês, quando estiverem aqui em Arraial do Cabo, quiserem conhecer. Bom, nós chegamos aqui na Praia dos Andes. Na verdade, na praça, né? Na Praia dos Andes. O restaurante que a gente já vinha é esse aqui. O Calhão do Tuga, mas está fechado, pra variar. Pleno verão, o restaurante está fechado. Segunda-feira à noite. Mas aqui em frente tem outro. Aqui é o Garrafa de Nansen. E a gente já comeu aqui outras vezes. E a gente vai comer aqui mesmo, né? Já estamos aqui pertinho. Vamos comer aqui mesmo. Olha esse aqui, ó. Estamos aqui no restaurante. A gente pediu picanha, pra variar, né? Só tem carnívoro. Né, menina? Aí, estamos aproveitando o wi-fi. Porque lá no prédio está sem, né? Então, está todo mundo no celular, ó. O meu está aqui carregando. Aqui no Caia. O wi-fi daqui também está agonizando. Então, estamos assistindo a novela. Ali, ó. Enquanto esperamos chegar aqui. Bom, já chegou aqui nossa comida. Está aqui, ó. Olha a picanha com linguiça. Olha que delícia. Que nem a Andressa, mas tem dentro do negócio. Então, agora eu vou comer antes que a Júlia coma tudo. Olha lá, infamando aqui. Gente, isso pode. Essa daqui adora uma picanha. Gente, deixa eu contar pra vocês. Vou criar um canal, tá? Prometo. Prometo. Falei pra ela criar um só de vlog. Porque ela não tem paciência de editar. E vão ficar enchendo o saco dela, falando que o vídeo está mal feito, que está não sei o quê, não sei o quê. Então, faz só de vlog. Então, faz só um de vlog pra postar de vez em quando. Acabamos de jantar. Estamos saindo agora do restaurante. Vamos pra casa descansar. Porque a gente descansou muito. Passamos o dia inteiro na praia. Eu cheguei em casa e ainda fui limpar tudo. Limpei o apartamento inteiro. E agora a gente saiu pra jantar. Graças a Deus, né? Senão eu ainda ia ter que fazer comida. A gente está indo pra casa agora e descansar. Porque a semana está só começando. Olá, meninas. Estamos saindo agora. Eu, Júlia e o Guto. O Guto está indo no banco. Vai passar lá em Cabo Frio e vai deixar a gente lá na Rua dos Biquinis. A Júlia vai comprar um monte de biquíni. Mentira que a Júlia comprou. A gente vai lá dar uma voltinha. Olhar, né? Ver o que é que tem. Sem novidade. Vou tentar gravar lá pra vocês. E mostrar como que é. Como é que tem muito tempo que eu não vou lá nessa Rua dos Biquinis. Rua dos Biquinis. Feira dos Biquinis. Feira na rua. Então tem muito tempo que eu não vou. Não sei nem como que está, né? Então vou gravar tudo pra mostrar pra vocês. Acabamos de chegar aqui na Rua dos Biquinis. Tipo um shoppingzinho, né? Tem muita coisa legal. Pra quem nunca veio tem um estacionamento ali. Porque na rua mesmo você atravessou a ponte. A direita tem um estacionamento. Você para o carro lá e vem. Muito fácil de chegar. E tem muita coisa. Ainda não vi os preços. Claro que tem uns que estão baratos. Outros que são caros. Mas depende do que você está procurando, né? Então nunca compre na primeira loja que você entrar. Primeiro ande e olhe tudo primeiro. Pra depois ver onde estão os melhores preços. E depois comprar. Olha os modelos. E tipo arrastão. Esses modelos de babadinho, ó. Tem muita loja. Vai até lá no final, ó. De forma eu for andando aqui. For olhando. Vendo alguma coisa interessante. Eu vou mostrando pra vocês. Tem muita coisa bonita realmente. Mas... Mesmo tendo um monte de placa aqui falando que está em liquidação. A maioria das lojas que eu estou entrando. Pelo menos as estampas. Os modelos que eu estou gostando. Que eu entro pra ver. Os preços não estão lá de tudo, não. Ah! Eu gostei de um modelo ali. Aí só o sutiã está 42. 42 reais. Só o sutiã quer dizer. Não é barato. Pra ser um tipo... Um lugar onde só vende isso. Né? Era pra ser mais barato. E não é. É a estampa, né? Ó. Gostei daquela estampa de azul ali. Olha que linda. Vem lá. Vem lá. Tem blusas. Vende acessórios. Tem Júlia. Né? Tá até fantasia, ó. Gente, vou sair daqui sem comprar nada. Porque está tudo muito caro. Entrei numa loja ali. Um biquíni. Estavam lá com a etiqueta de 89 reais. Eu falei... Ah, deve ser o conjunto. O sutiã também era 89. 89 um biquíni. 89 uma calcinha. Que isso? Aqui por ser um... Como eu falei, né? Tá muito caro as coisas. Muito caro. Uma peça. Se fosse um conjunto, um biquíni só. Só a calcinha. 89 reais. Tá louco. Tô aqui na Philly Shop. Que tem uma variedade imensa de biquínis. Vou dar um geral aqui pra vocês. Olha. Começar aqui. Tem saída de praia. Olha quantos biquínis. A Julia tá aqui escolhendo também. Eu já escolhi dois pra mim. Não vou mostrar um por um. Porque tem muita coisa. Olha só que linda essa estampa. Bem alegre. Tem muita coisa. Quando eu vi da porta ali, a loja, eu entrei logo. Porque tem muita coisa. Com certeza eu ia achar o que eu queria. Olha só. Tem maiô também. Sunga de praia. Tem roupa pra dinástica. Ó. É. Olha. A loja bonita. Perfumada. Bem iluminada. Bem iluminada. Tem música. Tem ar-condicionado. Então, muito bom. E os preços, gente. Muito legal. Ali fora tá tudo muito caro. E os preços daqui eu gostei mesmo. Claro que depende do modelo, né? Mas foi a loja que eu achei com o melhor preço. Já separei ali pra mim os modelos. A Julia tá escolhendo pra ela também. E eu recomendo vocês virem nessa loja. Procurar aqui. As meninas são muito legais. Atendem super bem. Filishope o nome. Eu vou botar... Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, acabei de fazer minhas comprinhas. Tá aqui como eu mostrei pra vocês. E se vocês gostarem, passem aqui na loja. Fala que vocês vieram através do blog. Que as meninas, de repente, conseguem até um desconto pra vocês, né? Pede. Quem sabe, né? Sonhar não custa nada. Então vou lá, meninas. Tchau, meninas. Obrigada. E foi isso. Espero que vocês gostem. Que é a loja muito legal mesmo. Comprei mais biquinis. O preço dos bojos aqui... Eu até achei que lá numa loja lá na feirinha lá na... Lá em Arraial. Não. Lá em Arraial. Tava caro. Mas os preços estão mais ou menos esse mesmo. Então, por isso que eu falei pra vocês. Tem que andar bastante. Olhar tudo antes de comprar. Porque tem loja que vale a pena e tem loja que não vale, né? Loja que é muito caro. Eu vi de 80. Eu vi um sutiã de 189. Falei, que? Como assim? 189. 189. Aquele ali da franjinha que você não gostou. É. Na enseada. Vê. Comprar mesmo feito? Não. Eu achei lindo. Mas 189 é muito caro. Então quer dizer, tem pra todos os gostos, né? E pra todos os bolsos. Então pesquisem bastante primeiro. Tem muita coisa legal e muita coisa cara. Também tem algumas coisas que valem a pena. Tá? Ai, estão sentadas aqui um pouquinho pra esperar passar o tempo, né? Comprei um monte de coisa. Tá aqui nas sacolas. A Julia também comprou. A Julia está revoltada. Não quer gravar. Só quis gastar. Tá com calor? Olha lá. Tá brilhando já, ó. A gente tá muito quente. Então a gente já fez as compras, né? Fizemos as comprinhas. Tá aqui. Depois a gente vai gravar um vídeo mostrando o que a gente escolheu, né? As coisas de praia. E estamos esperando o Guto, que foi no banco e deixou a gente aqui. Se o banco estiver lotado, a gente tá ferrado. Porque vai mofar aqui, né? Vamos passar um tempinho. Aqui nessa areazinha aqui, ainda é no shoppingzinho, né? Dos biquinis. Aí tem essas mesinhas aqui pra gente sentar, ó. Tem um banheiro aqui também. Só que eu acho que paga pra entrar. Tem até uma roleta. Parece que tem ônibus. Ali a roleta, tá vendo? Não tem uma roleta no banheiro. É um banheiro. A cara da Julia diz... Como assim? Tem uma roleta no banheiro? Na verdade eu tô chocada de como assim tem um banheiro? Ué, é tipo um shoppingzinho. Tem um banheiro. Eu acho que vou reparar nesse vídeo. Até porque ela não reparou em nada, né? Porque ela só viu o celular e mais nada. Mas vamos continuar aqui esperando, refrescando. A Julia já fez lanche. E eu já andei, já comprei um monte. Então vou sentar aqui, senão eu vou ficar pobre.